Olá pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora Junta, todos os nossos amigos inscritos de ontem, de hoje e de sempre. Até o Gugu está aqui, hein? E claro, todos os nossos inscritos também, de ontem, de hoje e de sempre. Por favor, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, critique, deixe o seu joinha. Acho que eu vou voltar aqui, porque tem umas partes embaixo para mostrar, segura aí. Muito bem, voltando à normalidade da sequência do vídeo aqui. A notícia aí que foi divulgada na edição de hoje, dia 9 de outubro de 2019, a Xuxa aqui, hein? Acho que é da Record, né? O pessoal da Record promovendo esse evento aí, por sinal. Notícia divulgada na edição de hoje, 9 de outubro de 2019, do jornal Tribuna, de Ribeirão Preto. E é sempre assim, a gente está gravando, está passando, vem gente em cima. Um dia nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas enfim, a exposição aqui é interessante, viu? Então eu estou gostando, estou achando legal. Apesar que é unicórnio, né? A cogitação, a forma, cogitação não. Na verdade, a forma com que ele é divulgado, representado, né? E aí a gente começa a gravar, o pessoal grava também, motiva, né? O ser humano é impressionante. Mas é bom isso aí. É da, diz a filosofia, é da discussão que muitas vezes vem a razão, pelo menos o norte, né? Então o pessoal aí, é visando com certeza a semana do Dia das Crianças, né? Promovido aí pelo visto a Record TV, tem o Gugu Liberato, tem a Xuxa, tem o pessoal ali. Então vou, vou dar um close aqui, eu vou voltar. Eu não quero alongar muito o vídeo. Olha o Richard Rasmussen, né? Era do SBT, foi pra Band, capaz que foi pra Record também. Olha o Augusto aqui. É, seu Gugu, está na hora de você voltar pro SBT, viu? Passou da hora. Sei não, viu? Domingo legal já foi mais legal, mas vamos lá. A Xuxa aqui. O pessoal com umas fotos interessantes aqui, bem legais aqui. Então é isso, pessoal. Então, aqui no Shopping Santa Úrsula, nem falei, né? No Centro de Ribeirão Preto, a Rua São José com a Rua Prudente de Moraes. Olha que imagem legal aqui. Essa exposição bacana que está acontecendo aqui, com certeza é uma homenagem ao Dia das Crianças e tal. Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavallari, aparece. Notícia divulgada na edição de hoje. Mais uma vez eu repito, 9 de outubro de 2019, do Jornal Tribuna. O que você acha sobre isso? Acho que não é a bota. Uou! O que você acha sobre isso?